Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, nesse feriado, estou aqui para avaliar a April, antiga PetroRio, a operação faz tempo que eu não paro nem para olhar para ela, então mudou bastante, a última vez que eu li, acho que foi lá em 2019, 2017, alguma coisa assim, então não dá para nem considerar, está aqui embaixo para quem tiver curiosidade, mas não dá nem para considerar. A gente tem aqui a análise do terceiro trimestre de 2022, a operação, é uma operação de extração de petróleo, com foco em redesenvolvimento de campos maduros, como vocês podem ver em uma breve, os pontos principais que eles colocam em uma apresentação institucional de agosto de 2022, então recente, não agora, agora mais recente, a gente tem a abertura das operações na tela, só para dar um pouco de cor, de onde estão os campos ali, são vários campos, povo, tubarão martelo e por aí vai, tubarão martelo era, se não me engano, a participação da Domo, que foi comprada por eles, o histórico das aquisições, justamente a gente vê ali a Domo, eventualmente, acho que 2020, para o pause aí na tela, a operação tem experiência em adquirir outras operações, dado justamente aquela questão de redesenvolvimento de campos maduros, geralmente o campo maduro vem de outra operação que já fez uso daquilo quando era um campo incipiente, hoje a primeira na produção de petróleo, excluindo a Petrobras, quando eu falo de produção independente, é importante denotar a evolução em pouco tempo, se não me engano desde 2014, da operação incipiente para a maior independente no país, então assim, é uma evolução agressiva e lá na operação incipiente ela era de fato embrionária, isso é importante levar em consideração, porque mais para frente para fazer a avaliação da operação isso vai ser relevante, mas eu vou comentar novamente, é só importante olhar esse gráfico e dar uma gravada no gráfico para entender, de fato teve uma evolução agressiva. Tendo agora uma ideia do que a gente está falando, a operação teve um trimestre muito positivo, extremamente positivo, forte crescimento, e não um crescimento pontual de trimestre, mas um crescimento estrutural, como a gente pode ver pela demonstração, só um pouquinho aqui que eu acho que a luz... Aí, agora sim, agora estamos no claro, desculpa, visível pelo acumulado de nove meses de 2022 versus 2021, sinto muito pela iluminação, problemas técnicos aqui, lembrando que o demonstrativo está em dólar, a operação divulgava em reais, agora divulga em dólar, a receita total com crescimento de 110%, basicamente um pouco mais que dobrando ali versus o mesmo período do ano passado, a gente vê a mesma coisa, o mesmo tipo de movimento no nove meses versus nove meses, EBITDA ajustado com crescimento de 174% e EARNIR, o que justamente joga a margem lá para cima, um forte crescimento da margem de 58% para 76%, se não me engano aumenta de 18 pontos percentuais, bem, bem forte, lucro líquido crescendo mais de cinco vezes, atingindo 154 milhões de dólares, um lucro bem robusto da operação, isso ainda com caixa líquido, o que deixa a operação muito tranquila, como a gente vê na tela, e o funding dos empréstimos que tem com algum propósito específico, a gente tem ali o funding com taxas bem tranquilas, bem competitivas, na faixa de 5% e alguma coisa por cento nesse período. de custo médio da dívida. Nenhuma dúvida sobre a evolução da operação, a questão mais complexa aqui é a precificação do ativo versus a evolução da operação. Velha teoria do Chevette, não adianta ter um baita de um carro se o carro vai me custar três vezes o que eu estaria disposto a pagar por ele. A operação teve um crescimento na produção de quatro a cinco vezes no período da tela, o que é uma produção muito agressiva, mais importante, vem com forte redução de custo de produção, o lifting cost, desde o primeiro trimestre de 2018, onde ela teve um pico do custo. Isso daí, esse pico do custo, o momento onde estava mais oneroso produzir, é geralmente um indicativo para a gente, para pensar o ativo, de um bom momento para uma base comparativa da evolução do preço versus a evolução da operação. Basicamente, ele permitindo justamente ver essa dicotomia entre a evolução do preço do ativo e a evolução do operacional financeiro, o custo de produção reduzindo, maior número de campos e por aí vai. O caráter embrionário, porém, da operação, no ponto em questão ali, o primeiro trimestre de 2018, dificulta. Pelo resultado na tela do primeiro trimestre de 2018, que ali daria a divulgação próximo de maio, como a gente tinha no gráfico antes, em reais, lembrando, a gente vê que é muito discrepante o EBITDA, lucro e tal, do atual, certo? Ridiculamente ínfimo, e não só pela melhoria que a operação teve durante esse período. Se fosse uma operação madura versus uma operação madura, daria para fazer esse comparativo e fazer ali uma matemática meio básica para entender em que ponto a gente está da precificação e em que ponto deveria estar. Mas a operação, o que acontece? O que torna o comparativo com o operacional financeiro agora, com o anterior inviável, é justamente o fato da escala que ela tem agora, uma operação madura, comparar com algo embrionário, o que ali tem uma grande evolução que veio, não por causa do crescimento da operação, mas por causa de ganho de escala, por causa de coisas que são naturais com o crescimento da operação e que não deveria propriamente estar expresso ali na precificação. Dada a subida de preço na damódica nesse período, essa tentativa de parametrização se mostra um pouco turva. E aí justamente dificulta a avaliação por esse modo de fazer. Avaliando o preço do último ano, o year to date, do ano passado para cá, versus o petróleo, daí eu botei tanto o Brent como o WTI na tela, basicamente a mesma coisa, mas só para dar uma olhada, a gente vê o descasamento do andamento da operação recentemente com o resultado recente, versus o preço do petróleo, que pode vir pelo oba-oba com o resultado ou por mudanças estruturais da operação ou até um combinado de ambos. Então parte por uma mudança estrutural da operação, parte pelo oba-oba com o resultado, o ponto é que eu tenho ali um descasamento naquele final do gráfico da precificação do petróleo, perde um pouco da correlação ou muda de patamar. De qualquer forma, patamar acima ou não, a gente vê o quê? Que em geral a gente tem uma correlação muito forte entre o preço do petróleo e o preço do ativo, o que faz total sentido dado que a empresa é uma produtora de petróleo, certo? De modo que a evolução futura está vinculada ao preço do petróleo, o que fica ainda mais claro pela curva que eu tenho ali do custo de produção versus o ganho que eu tenho com a venda do petróleo, ou seja, a curva da venda do petróleo versus o cost, o lifting cost, o que novamente deixa turva a previsibilidade do ativo. Por quê? Porque eu estou muito vinculado a uma commodity que eu tenho uma previsibilidade muito pequena, certo? Porque prever o preço do petróleo não é propriamente algo trivial de fazer. Envolve geopolítica, cartelização dos maiores produtores, conflito global, e por aí vai. E por último a gente tem o quê? O fato de movimentos setoriais e políticos que visam mudança na matriz energética e que podem vir a afetar eventualmente a visão de longo prazo do ativo e por conseguinte afetar o preço do ativo. ergo, por conseguinte, therefore, meu ponto aqui é o quê? É que o crescimento agressivo no preço do ativo vindo de uma operação em estágio embrionário vinculada com a cotação do petróleo e que é um combustível fóssil contra a nova matriz energética estimulada, de mudança ali para a energia renovável, torna a minha capacidade de previsão de quanto deveria valer esse ativo, do que é descontado, do que é caro demais, nublada e turva, certo? A gente comentou isso no caso da Oi, por exemplo, que é difícil avaliar dado o cenário de recuperação judicial, pouca informação e por aí vai. Aqui é a operação muito positiva, mas por outros fatores uma capacidade de visibilidade muito turva, muito nublada. De modo que, apesar do resultado indiscutivelmente ser outstanding, ser absurdamente muito positivo, eu não me sinto confortável em dizer o quanto valeria pagar por esse resultado outstanding extremamente positivo. e por não conseguir precificar, eu não consigo investir porque seria um chute, certo? Eu não me sinto confortável de dizer o quanto eu acho que isso daqui mais ou menos deveria valer, eu não tenho propriamente uma base para alocar aqui, seria completamente no escuro. Para fechar com o operacional, que eu não vejo como ponto nervoso na análise, mas de qualquer forma não precisa nada colocar aqui, o desempenho operacional do FRAD na tela para o pause, na sequência o plano de revitalização do mesmo, que é um plano que está sendo tocado, é um dos projetos que eles têm aí para frente. O desempenho operacional do povo e Tubarão Martelo, aí na tela para o pause, o campo, eu não consigo falar o nome do campo de outra forma, eu sinto muito, é simplesmente, não tem como não ler aquilo ali desse jeito, o campo de Albacora Leste por último, só para a gente ter uma noção de como é que estão as operações da empresa, finalizando, como explicado, eu não tenho interesse no ativo por não conseguir avaliar a precificação e eu não trabalho com chute. Vale a pena, como último ponto aqui a título de curiosidade, entrar no site institucional deles para ver a arte de cada um dos campos de exploração que eles têm, que ficou bem legal, inclusive é o que fica de fundo durante a teleconferência, mas na arte que você vê lá é bem legal, o povo com um cajado, não um cajado, esqueci o nome como é que é o negócio, aquilo que rei usa, um cetro, talvez, o Albacora e por aí vai, bem, bem, bem legal a arte. Por isso, e assim finalizamos, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como é um detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises e vamos ver o que acontece. Valeu galera, beijão!